Um alerta contra uma doença silenciosa e que no ano passado atingiu mais de 90 mil pessoas. Apesar de geralmente ocorrerem pessoas com mais idade, a osteoporose pode ser combatida ainda na infância. E para lembrar a importância da prevenção, foi criado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, que é hoje. A osteoporose é caracterizada pelo enfraquecimento dos ossos e é mais comum entre idosos, especialmente mulheres. Com o processo natural de envelhecimento, algumas pessoas sofrem com a diminuição acentuada da massa óssea, que deixa os ossos ocos, finos e sensíveis. A osteoporose é uma doença silenciosa que geralmente não apresenta sintomas e só é descoberta depois de fraturas. Só no ano passado, mais de 90 mil idosos foram internados com esse problema. Atividade física para fortalecimento do músculo, sobretudo os músculos das pernas, o músculo ao redor das articulações. Com atividade física vem um melhor equilíbrio, com melhor equilíbrio, menor chance de fratura. E com atividade física você também faz com que esse cálcio seja fixado da maneira mais eficaz e mais eficiente no osso. Para quem já recebeu o diagnóstico, além de medidas para o fortalecimento dos ossos, uma das principais recomendações é ter cuidado para evitar quedas ou acidentes. A dona de casa persiliana, de 82 anos, descobriu que tem a doença este ano e além dos remédios prescritos, faz questão de seguir as orientações do médico. Ele falou, é capaz de ter cuidado, ver onde é que pisa, para poder não escorregar, não cair, porque você estando com osteoporose, seus ossos estão fracos, né? Todo mês eu estou comprando uma sandália, para poder ela ficar gasta e ela não escorregar. O programa Farmácia Popular oferece desconto em medicamentos que fazem parte do tratamento da osteoporose. O governo também investe na capacitação dos profissionais do SUS, o Sistema Único de Saúde, e desenvolve ações de reabilitação em casa, para idosos, pacientes crônicos ou que foram submetidos a cirurgias.